Meu candidato é grosso. Fala o que pensa. Não mede as palavras e nem fala para agradar ninguém. Passou anos berrando sozinho nos corredores do Congresso, lutando contra todo tipo de gente suja. Foi xingado, cuspido, tomou banho de purpurina e humilhado de todas as formas e no final ainda foi esfaqueado. Meu candidato sofre uma intensa campanha de difamação e destruição de imagem. Não fez aliança com ninguém para não ficar refém de bandido. Meu candidato está sozinho, sem apoio de ninguém. Meu candidato é odiado por artistas, jornalistas, comunistas, feministas, entre outros. Dizem que ele incita a violência. Porém, o indivíduo que o esfaqueou foi imobilizado pelos seus seguidores e entregue à polícia. O que não aconteceria se ocorresse o contrário. Bem como se um eleitor colocasse uma camisa com sua imagem, os esquerdistas vêm e o agridem. Meu candidato tem formação superior? Não tem muita classe e nem fala manso. É um cara de família, com todos os filhos bem formados e bem sucedidos. Empresários, polícia federal e advogado. Meu candidato luta pela família, pelas crianças, contra a bandidagem e contra a corrupção. Meu candidato incita o ódio contra bandido, não contra pessoas de bem. Meu candidato é ficha limpa. Não tenho vergonha e nenhum problema em tornar público o meu voto. Dia 7 Voto 17 sem medo de ser feliz Bolsonaro presidente Lemontes Desenção Legenda Adriana Zanotto